Olha quem tá aqui, pô, Celso, que a gente ia reagir no começo, né? Não, não é? Ah, tá, tá... Pesa barba, ó. Tá rezando? Tá rezando, tá rezando. Tá de... Ué, tá de padre? Pepe se converteu à igreja ortodoxa... Padre Pepe? Se converteu à igreja ortodoxa russa. Vamos ao... Onde é que ele tá, Tiago? Vamos ao Pepe nosso, Didi. O Pepe que voltou a publicar os vídeos uma hora antes do Geopolítica em Pauta, tá? Grande Pepe. É que ele ficou magoado com o que tu falou dele. É, que eu chamei ele de dugnista outro dia, né? Vamos de Pepe aqui, ó. Pepe comentando o fim da liberdade... Durov versus França. Otan, fim da liberdade de expressão na Europa? Vamos ver aqui. Já acabou o tempo, né? Bom, é super complicada essa história. Estou de volta com o povo, vindo do Iraque. No Iraque ele estava, hein? Deixa eu pedir aqui pra galera, ó. Cheguem deixando a curtida e comentários no chat, tá, galera? E que se curte, né, cara? Porque numa área dessas, o pós-vião dele pousa ali e quando ele vê, tá lá os homens, né? Pegando ele. Digam de que cidade estão assistindo aí, tá? Isso aqui é muito importante pra nós também. Quem puder se tornar membro aí do canal, a partir de R$ 1,99 por mês, ó. Ganha um... É importantíssimo aí pra nós. Ganha selinho, ganha emoji. Olha a cara do Pepe pra ti, porra. É, a cara do Pepe. Vai deixar eu falar ou não vai? Esteja mesmo. Para de fazer propaganda, por Chico. Eu quero falar isso, Pepe. Tem que tomar 50 litros de Baikal por dia, porque parece que tinha um vírus em algum lugar nos meus 80 milhões de voos nesses últimos dias. Eu troquei o sudeste da Ásia, o Golfo da Tailândia, sol, praia, tranquilidade, comida levíssima e cheguei no deserto a 43 graus, com uma comida pesadíssima e não bebendo água suficiente. Ou seja, o meu corpo entrou numa rebelião absoluta e agora eu tô pagando o preço aqui em Moscou. Eu cheguei na segunda e é a loucura total, porque eu desembarquei na demência absoluta da história de Pavel Durov, quando ainda estava processando o que eu vivi no Iraque a semana passada, que foi uma experiência extraordinária. Então, esse Pepe Café, talvez um pouco mais curto do que o de sempre, antes que eu comece a tossir como um desesperado, mesmo tomando um antibiótico que parece um míssil, mas até agora não adiantou muito. E meus outros amigos que viajaram pra Austrália, também pra Moscou, parece que tinha um vírus pesado andando por aí. E nos pegou, né? Então, vamos dividir mais ou menos em duas partes relativamente concisas. A saga Pavel Durov, que é o assunto absoluto na Rússia, e, bom, em grande parte do Ocidente, do Sul Global, da maioria Global, e depois, pelo menos, uma pequena ideia da experiência extraordinária que eu vivi no Iraque na semana passada, que é diretamente implicado no eixo da resistência, e onde nós, estrangeiros que estávamos, que fomos convidados pelo office do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Sudani, um cara sensacional, muito bem preparado, que nos recebeu para uma audiência especial, no final da semana passada, a conexão Iraque, eixo da resistência, Palestina-Gaza. Muito importante. Bom, deixa eu beber um pouco de Baikal pra gente poder falar sem interrupções de mentes, ok? Bom, ah, e complementando, um lemongrass tailandês para deixar o ar menos empesteado. Eu ainda não tive nem tempo ainda de andar por Moscou, porque desde que eu cheguei ao trabalho, sem parar, escrevendo e podcasts, é inevitável, né? Mas a história de Pavel Durov, a gente ainda recebendo elementos, aos poucos, de uma operação extremamente esquiva, tóxica, se pode dizer, com participação direta, participação não, com ordens diretas vindo lá de cima, não preciso explicar de onde, né? Lepetir Roy e a sua Cotterri, e, evidentemente, da Comissão Europeia. Essa é uma operação conjunta, Bruxelas-Paris, com vários sobretensos... A medusa tóxica. ...tons extremamente nocivos, onde uma das possibilidades é que eles não querem apenas as chaves criptográficas do Telegram, que protegem a privacidade de todos os seus usuários. Há uma extrema possibilidade, não com o Smoking Gun ainda, de que eles querem take over o Telegram, eles querem tomar o Telegram, de Pavel Durov e do seu irmão Nicolai, que é o cérebro por trás. Toda a arquitetura do Telegram, o cérebro é Nicolai, essencialmente. E há uma séria possibilidade de que essa interrogação que não acaba, que não acabou, pelo menos no momento em que nós ainda estamos falando, estaria terminando, segundo a lei francesa, nesta quinta-feira, com duas possibilidades. Ou o juiz encarregado, Pavel Durov, com aquelas acusações absolutamente espúrias, que foram publicadas pelo promotor público francês, traduzidos em inglês, estão na internet inteira. Basicamente, ele é cúmplice de todos os absurdos que acontecem no Telegram. Ou seja, o governo francês quer implicar o diretor-geral da Telegram... Como é que é? Ainda bem que no YouTube não tem pornografia, não tem nada disso, né? Nada... Não tem... Pois é? Imagina se vira moda isso aí, não tem mais nenhuma rede social que se salve. Os donos, os acionistas das redes sociais... Por essa vez, não vai entrar um grupo de neo... Né? Pois é? Por todos os... Literalmente, os absurdos totais que podem ocorrer na sua plataforma, ou seja, algo que se pode aplicar a qualquer outra plataforma também. Especialmente, por exemplo, no ex de Elon Musk. Ou ele é liberado. Estão vazando... Pequenos detalhes que vazam sobre a participação direta do Le Petit Roi nessa história toda. Um dos melhores... O melhor é o que Durov, o próprio, revelou durante essa interrogação de que ele estava indo para Paris para jantar com Emmanuel Macron. Se isso for realmente verdade, a disfarçatez e o jogo duplo e a covardia do presidente francês... Bom, a gente sempre achou que não havia limites. Ele ultrapassa mais uma vez todos os limites. É um misto de cinismo e de desespero. Para conseguir algo que seria justamente... O quê? Macron que convidou ele para jantar, cara. Sim, foi uma arapuca. Esse Macron é muito cafajeste, né? Mas que barbaridade! Inclusive esse... O que eu estava falando, né? O Durov, esse aí, ele era... Tinha boas relações ali com o governo russo, né? Com o Putin e tudo, né? E com essa dele se iludir com as belezas do Ocidente, com a democracia ocidental... Ele queimou o filme dele. Ele foi preso na Europa e está com o filme queimado na Rússia, né? Então, ficou bem ruim o lado para ele, né? Um controle sobre o peregrano. E um controle não só da França, mas um controle basicamente da União Europeia. Lembre-se, todos... O mais importante... A União Europeia, a Europa inteira, não tem nenhuma rede social. É um caso estratosférico de tecnologia patética. Eles não são capazes nem de estabelecer uma rede social, nem uma plataforma social. É o que a gente sabe dos Estados Unidos, a bunch of losers. Somos perdedores, miseráveis. Então, por uma série de razões, russofobia, inveja, e, claro, uma psicopatologia inerente às classes dominantes europeias, eles vão atrás de um jovem russo de extremo sucesso que monta a plataforma de liberdade de expressão mais popular no mundo inteiro, deve chegando a um bilhão de usuários. E eles querem botar a mão em cima disso, já que não conseguiram outras vezes, inclusive via Lepetikwa. Porque vazou, mais uma vez, de que Macron tentou levar o Telegram para a França. Ele chamou Durov para uma entrevista pessoal, tentou seduzir-lo, dizendo que o Telegram devia ser transferido para a França. Durov falou, não, não, eu estou pensando... Na época, eu estava pensando. Ele estava já indo para Dubai, já tinha saído da Rússia, estava em Dubai, e o centro das operações era já em Dubai, e ele não iria transferir isso para a Europa. E, ao mesmo tempo, Macron ofereceu uma cidadania francesa, a Durov, e ele aceitou. Enorme erro. Ele é cidadão francês há mais ou menos três anos. E isso agora retornou contra ele mesmo, porque ele foi preso justamente chegando na França como cidadão francês, sem ter a menor ideia do que está acontecendo, porque o mandato de prisão foi expedido quando o avião já estava no ar, em território francês, e os planos de voo já tinham sido oficialmente enviados pelo piloto do seu jato Embraer. Ou seja, uma traição de patedor de carteira na esquina. Uma vergonha. Ih, o jato era Embraer, vão querer botar a culpa no Lula, hein? Era particular, né, cara? Não, mas é Embraer, cara? Sim, sim. É brasileiro? Tu viu essa aí? Tu viu essa, Celso? Sim, quando eles só expediram, quando já estava dentro do avião, que já não tinha mais como saber de nada, que estava aí a desligar o celular. Cara, que lance canalha, né? Não tinha se visualizado. Que lance de mal caratismo. Usando um presidente, cara, da França para fazer isso, convidando para um almoço. Cara, nem uma prostituta de quinta qualidade não se prestaria para um papel ridículo desse, cara. Exatamente, cara. Que coisa de louco, né? Absoluto. E isso já está mais ou menos documentado. O Digital Services Act europeu é uma legislação neo-orveliana absolutamente demente que basicamente quer controlar toda a comunicação eletrônica e social networks na Europa. Eles querem controle absoluto. E eles decidem como deve ser, quem controla, quem deve falar, o que é contra a narrativa e como quem vai contra a narrativa oficial de Bruxelas vai ser expulso ou vai ser transformado em uma não-entidade digital. Eles estão indo em cima dos grandes complexos, que são todos Silicon Valley americanos. Eles querem ir em cima de Elon Musk e da X. E no caso da Telegram é mais sutil, porque o Telegram não se qualifica como esses mega fornecedores de redes sociais, porque o Telegram tem menos de 45 milhões de hits e de frequentadores da rede por dia na Europa, o que não é muito. A legislação do Digital Services Act ela é para plataformas que chamam 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais de utilizadores. Mas o fato de que poderia se abrir uma possibilidade de eles controlarem uma rede inteira, uma social networking inteira, faz o Bruxelas salivar. E aí não é só Bruxelas, a Comissão Europeia. Pois os russos, a rede que eles usam é o Telegram ainda ou é outra já? Está tudo intrincado, os interesses. Como é que é? Porque a rede que os russos usam é o Telegram ou eles usam outra já, que é deles mesmo? Eles têm o VK, né? Que é tipo um Facebook russo. Pois é, foi feito por ele, né? Por esse cara, pelo Drov, né? Isso, ele com ele, né? Foi o Drov que fez o VK também? Sim, pois é. Por isso que eu não sei se é a mesma coisa, se não é. Se pegando a chave de um, pega do outro. Não sei se é o mesmo. Mas eu sei que os russos têm o VK, né? Dos americanos, do Deep State americano, da OTAN como um todo, da Comissão Europeia, e especificamente no caso de Paris também, porque, obviamente, Macron desenvolveu a sua campanha diretamente com Bruxelas, junto com a sua comparsa, a medusa tóxica von der Luggen, para ele tomar a iniciativa. Então, toda essa operação, ao mesmo tempo, ela tem um ar de improvisado, porque os serviços de inteligência franceses ficaram sabendo na última hora que Drov estava num avião a caminho de Paris, e aí soltaram a armadilha, e, tecnicamente, haveria já uma... Segundo eles mesmos, não se pode acreditar em nada, o que eles dizem. Uma investigação que já teria começado no dia 8 de julho, ou seja, já estava andando. Uma investigação sobre todo tipo de contravenção, entre aspas, no Telegram, das quais Drov é acusado diretamente. Entra tudo. Lavagem de dinheiro, pedofilia, transações financeiras ilegais, financiamento de terrorismo, um negócio completamente absurdo. O X da questão, que evidentemente não vai estar em lugar nenhum do Ocidente coletivo, é que são várias razões superpostas do desespero francês em relação a Telegram. O fato de que Telegram é usado no Sahel, e é uma ferramenta social fundamental na expulsão progressiva da França, do Oeste da África e do Sahel, todo mundo se comunica com o Telegram. Telegram é fundamental no sul global inteiro, dando as melhores informações sobre a guerra de procuração dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo contra a Rússia na Ucrânia, com uma credibilidade infinitamente superior às redes ocidentais. Ou seja, isso tudo tem a ver com a perda absoluta de poder geopolítico da França, onde eles acham que eles podem, pelo menos, segurar um pouco o processo se eles controlam uma rede social. Ou seja, tem várias motivações superpostas e interligadas dessa operação contra Pavel Durol. O X da questão, no momento, sem sabermos quais são os próximos passos. pode ser que essa história não vai acabar de um dia para o outro ou de um juiz dizendo ok, pode ir. Não, não vai ser. Ela pode se arrastar inclusive por anos. E se chegar a um processo levando a uma eventual coordenação de Durol o próprio até 20 anos de cadeia, as ramificações geopolíticas e geoeconômicas vão ser enormes. Bom, do ponto de vista do Telegram, o Telegram está o boom do Telegram, cada vez mais, está tendo um boom do Telegram nos Estados Unidos e na Europa que já começou. as pessoas não são idiotas, elas intuem que isso é uma maquinação do Ocidente coletivo e de alguns atores específicos do Ocidente coletivo. Tem o fator anti-Rússia, evidentemente, tem o fator sul-global e tem o fator que lhes escapa totalmente o fato de que se eles não conseguirem desmembrar Telegram ou tomar conta de Telegram, o que é bastante provável, Pavel Durol pode não crack up, quebrar sobre o interrogatório. o seu irmão Nicolai não vai entregar as chaves de maneira nenhuma e Telegram pode ser bloqueado na Europa, porque o sul-global está se preocupando com isso, a Europa está morta, não interessa. Ou seja, Telegram está no caminho de se tornar a rede social privilegiada dos BRICS e da maioria global. Isso é absolutamente chave a partir de agora. O que tipo de veleidade argumentatória os franceses vão usar para convencer Pavel Durol a qualquer tipo de colaboração, isso é completamente opaco, porque a França é um país opaco, é o país do silêncio, é o país de uma burocracia absolutamente estonteante, extremamente centralizado, extremamente rarefeito, tudo conduzido por uma mínima classe de burocratas que se conhecem todos, são os mesmos burocratas que estudaram nas mesmas escolas, com os mesmos valores e com a mesma cabeça essencialmente, e isso é absolutamente não transparente para a população como um todo. Então, ninguém vai saber exatamente nada do que está transcorrendo nessa galera em Paris no momento, no chilindró parisiense. Chilindró parisiense é bom, não é? Mas, a partir do momento onde tivermos algum desenvolvimento mais definitivo, a gente vai poder montar outras peças do quebra-cabeça, porque há uma série de quebra-cabeça, está faltando várias pecinhas principais. a gente já sabe isso a quem beneficia. Americanos, OTAN, Comissão Europeia, Paris. A gente sabe por que isso agora, porque eles estão desesperados. Eles precisam, de alguma maneira, controlar alguma coisa relativa a Telegram, porque o Telegram agora já está muito grande e muito importante como uma plataforma verdadeiramente de liberdade de expressão e que vai contra a narrativa que eles nos impõem o tempo todo. Bom, essa é a história curta do que está acontecendo no momento. Faz parte da guerra híbrida de informação que está cada vez mais barra pesada. É um subtexto da guerra quente, híbrida e fria do Ocidente coletivo contra a Rússia, contra os BRICS, contra a maioria global. Não é por acaso que isso está acontecendo, por exemplo, apenas há menos de dois meses da cúpula dos BRICS em Kazan, em outubro, aqui na Rússia. Então, o cerco está se fechando e o desespero das elites do Ocidente coletivo é cada vez mais palpável. É muito, muito, muito barra pesada essa história toda. Bom, essa foi apenas uma pequena introdução. No próximo Pep Café vai ser ainda mais complicado a gente falar sobre isso porque eu vou estar no fórum de Vladivostom, no outro lado da Rússia. Eu vou estar no extremo leste, entre aspas, da Rússia. E, claro, evidentemente, a gente vai estar falando de outras coisas muito mais complicadas em termos de geoeconomia e desenvolvimento do leste da Rússia e da sua interação com a Ásia. Mas, vamos achar tempo também na semana que vem para continuarmos na história do Pavel Guró que é a grande história do momento do planeta inteiro. Bom, voltando ao que aconteceu na semana passada no Iraque. Foi uma experiência entre psicotélica e profundamente emocional. No meu caso, muito emocional porque eu trabalhei muito no Iraque. Antes do Choque Noi, em 2003, eu visitei o Iraque em 2002, nos últimos meses da era Saddam. Eu tive na guerra antes, durante e depois. Voltei várias vezes depois. Passei anos escrevendo sobre as diversas resistências iraquianas. Voltei para o... Eu tive o surge do Petreus em 2007 em condições absolutamente aterrorizadoras, muito, muito, muito difíceis. Na época, a gente achava que não tinha saída para o Iraque, mesmo já com o governo fantoche, evidentemente, controlado pelos americanos. E tudo isso, aos poucos, foi mais ou menos se desvanecendo. E hoje, você visitar o Iraque hoje é muito impressionante porque você, pela primeira vez, detecta uma possibilidade, na verdade não, na prática, você detecta uma atmosfera de normalidade que não existe no país há mais de três décadas. Eu levei um choque absolutamente brutal no momento que eu saí do aeroporto. Quando você sai do aeroporto, depois de você estar na... Antes era uma highway paralela a mais ou menos uma base americana gigantesca. E no caminho, no caminho de saída do aeroporto, você está uns dois, três quilômetros saindo do aeroporto, foi onde o general Soleimani e o número dois do Hashtag al-Shabi, o Mohandes, foram assassinados pelos americanos no início do que eu chamei os anos 20 raivosos, the raging 20s, no início dessa nova nossa década. Durante o governo Trump, por ordem de Trump, e o erro brutal, justamente, dos americanos de assassinar Soleimani é que todo o projeto Soleimani, que ele passou anos desenhando, do eixo da resistência contra Israel e os Estados Unidos no oeste da Ásia, ele agora está mapeado e ele está agora entrelaçado no oeste da Ásia inteira. Então você sai do aeroporto e cinco minutos depois você vê o choque da história na sua frente. E depois você vê o choque da nova história, o choque do novo na sua frente. Uma Bagdá normalizada, onde não tem mais checkpoints, não tem mais aqueles blocos de cimento horrorosos, você tem que fazer slalom entre eles para se livrar, casamatas para cima e para baixo, não tem mais nada disso. Verde, a cidade está sendo esverdeada progressivamente, o que é uma enorme felicidade de você ver, porque a gente está literalmente no meio do deserto. Então você vê esses enormes patches de verde pelo deserto. A reconstrução da cidade, por exemplo, eu fui em várias ruas onde eu andava sempre que estavam completamente destruídas e hoje estão totalmente reconstruídas e ativas, com business e funcionando e todo mundo na rua, as pessoas comprando, indo aos restaurantes, restaurantes cheios, os cafés cheios, novos cafés, tem um complexo na beira do Rio Tigre chamado Mil e Uma Noites, extraordinário, você parece que está em Dubai ou em Doha. E você fala, nossa! Aqui em Porto Alegre também tem o Mil e Uma Noites ali na beira do Rio, no bairro Assunção ali. É, mas não deve ser parecido, não deve lembrar Dubai, né, cara? Não deve ter isso. em guerra há 30 anos, eles finalmente estão dando o salto. E isso foi uma experiência extraordinária. Nós somos convidados pelo governo iraquiano para uma conferência sobre Al-Aqsa, basicamente, sobre a Palestina. Foi muito legal, pontos de vista de diversos funcionários do governo iraquiano, convidados, bloggers, jovens, especialmente de todo o mundo árabe, alguns poucos ocidentais, e isso levou, no último dia, a gente teve um encontro especial recebidos pelo primeiro-ministro sudani, onde ele explicou não apenas a sua visão palestina, iraquia, cárbala, cárbala secreta, no xiita, e Al-Aqsa, ou seja, uma ligação tunita, xiita, massa islâmica resistente, muito, muito importante, muito inteligente, que foi o tema justamente desses dias e o tema que o governo iraquiano deixou bem claro durante a peregrinação de Arbaim, que comemora 40 dias do martírio do Iman Hussein na Batalha de Karbala, que é, do ponto de vista xiita, uma das datas máximas da cosmologia xiita e do calendário xiita. E eles nos levaram para Karbala justamente para ver Arbaim ao vivo. Para mim foi um outro choque gigantesco, porque eu tinha ido na Arbaim de 2003, logo depois da pomada de Bagdad pelos americanos, Arbaim era proibido durante os anos Saddam Hussein, porque era uma grande festa comunitária, espiritual, com a queda do Saddam, o primeiro Arbaim foi em 2003. E foi extraordinário, porque o país estava totalmente empobrecido, então todo mundo estava indo de Bagdad para Karbala na Arbaim a pé, literalmente, peregrinos. Dessa vez, era uma mistura de peregrinos a pé de diversas regiões do Iraque, incluindo de Bagdad, mas muita gente também de carro, de ônibus, um exército de ônibus, caminhões, vans, etc. Então a gente saiu de uma base militar na beira do Rio Tigre num helicóptero soviético, muito significativo, e o comandante da base militar em Karbala, ele tinha dado a ordem para o piloto para ele seguir a trilha, a estrada dos peregrinos. Então foi sensacional, a gente estava lá em cima, paralelo à trilha dos peregrinos, as pessoas andando, as pessoas de preto com o backpack, muitos com bandeiras, caminhando em grupos, sozinhos, etc. À medida que ia chegando na Karbala, cada vez mais densa a multidão. E no meio do caminho, você tem bares, restaurantes, hotéis em pronto, lugares para você descansar, comida de graça, água de graça, suco de graça, etc. É uma festa comunitária ambulante. Pô, e nada disso dá na Rede Globo, hein? Que coisa impressionante, né? A gente nem fica sabendo desse tipo de evento aí, né? Que coisa de louco. É uma festa ambulante em movimento perene, um keep walking sem parar, e, claro, o destino final é o santuário em Karbala, onde é impossível você chegar perto. Nós, por exemplo, não conseguimos chegar perto, nos disseram, olha, está absolutamente lotado de gente, a cinco quilômetros de distância do santuário. Então, a gente ficou bem mais atrás. Mas você acompanhar pelo alto essa chegada à Karbala é muito impressionante. E de noite é ainda mais impressionante. Quando a gente voltou, o piloto deu várias circunvoluções em cima do santuário iluminado. É absolutamente extraordinário. Eu vou colocar essas fotos no meu Telegram. Vejam no meu Telegram a partir de hoje. Essas fotos vão estar lá. Tem algumas fotos já e algumas fotos, tem inclusive um pequeno vídeo do helicóptero decolando de Bagdad indo para Karbala. Bom, no Arbaim, o ponto principal, eles nos levaram para o que talvez tenha sido o foco principal do Arbaim esse ano. Tinha uma espécie de mini compound palestina. Dedicado à Palestina com uma réplica de Al-Aqsa pequenininha, uma pequena mesquita, uma exposição. E os peregrinos passavam, 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 muitas vezes paravam, iam conversar, prestavam suas homenagens aos palestinos e continuavam. E é onde a gente ficou uma boa parte do dia. Uma confraternização sem parar, justamente. E isso foi extraordinário, porque o conceito do governo iraquiano é unir o espírito de resistência do Immanuel Hussein e de o que cargo ela representa no imaginário tiíta e para o mundo islâmico com o espírito de resistência. não só do eixo da resistência hoje, Irã, Iraque, Hezbollah, Houth, Zansarala, etc., com o apoio à Palestina e, evidentemente, o martírio, como é visto, das vítimas do genocídio dos talmúdicos psicopatológicos em cima de Gaza. Você tem um governo que adota uma posição corajosa como essa? Bom, não tem no mundo árabe. O Iraque é único. E o fato de que o Iraque, agora, a caminho da normalização, ao mesmo tempo está pensando em uma nova política que o primeiro-ministro definiu como Iraque first, ou seja, acima de tudo, o Iraque. Prioridade para o Iraque. E com uma política externa onde ele tem que jogar muito complicado com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Rússia, com a China, com os parceiros, com o Irã, com a Turquia, com o Paquistão, com os parceiros árabes todos. E ele demonstrou que ele tem capacidade para fazer isso. Ele está no poder há menos de dois anos e você vê a diferença e essa sensação de esperança, de equilíbrio, de dinamismo que você sente no Iraque pela primeira vez em mais de três décadas. Bom, esse é um pequeno resumo do Iraque como um dos polos do eixo da resistência e como... Interessante, né, o Pepe trazer isso aí sobre o Iraque. A gente está tão sem notícias, né, do Iraque, sem saber como é que ficou aquilo lá depois de toda a destruição trazida, né, pelos estadunidenses naquela invasão mentirosa, né. Então, muito interessante ouvir esse relato aí, o VK está dizendo isso aqui exatamente, relato muito show do Pepe. Marco Silva da Silva, meus camaradas, juro que duvido, o cara está com a cara da minha avó com esse cabelo. Ai, ai. Letícia Fontoura, quero conhecer o trabalho dele sobre o Iraque, muito interessante. O Celso disse que a internet dele caiu, ó. Deve estar, está só na móvel aí, Celso. o Márcio Alberto Mendes aqui dando um boa noite, ó. O João Pedro disse que o Celso foi tomar um banho gelado para esfriar a cabeça, ó. não, a internet caiu aqui, ó. Isso que caiu. A Letícia aqui, ó. Tadinha da internet, companheira, ela se machucou na queda. Ladies and gentlemen, o sonho me venceu. Boa noite a todos. Diz o Marco Mandini. Obrigado pela presença aí, tá, Marco? Valeu, valeu a presença mesmo. A Janete saiu mais cedo aqui também. Obrigado pela presença, Janete aí. Muito bom, muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Deixa eu já deixar um abraço. Estamos com 140 aqui ainda ao vivo, ó. Ao vivo, simultâneos na voz trabalhadora. Grande abraço para todo mundo aí. Tá muito legal estar com vocês aqui. como finalmente o Iraque vai voltar a ter um papel fundamental que lhe deve como um dos principais, uma das principais nações do Sul global. Deixa a curtida aí, tá, galera? Pode ser uma das principais nações eventualmente dos nossos amigos BRICS a médio e a longo prazo. Foi sugerido ao primeiro-ministro que o Iraque poderia enviar já a sua demanda formal para se tornar membro dos BRICS. Ele anotou. Ele estava tomando notas, ele anotou, ele registrou. E depois, começando com um dos seus principais assessores, e a gente conversou muito sobre investimentos na China, no Iraque, são enormes em energia, vai ter uma extensão das novas rotas da cera passando pelo Iraque também. O Iraque é um dos forredores das novas rotas da cera na cabeça dos chineses. É um processo que já começou e vai demorar, vai se aperfeiçoar para os próximos anos. Tudo isso muito, muito importante. Então, fechando o Iraque, renascendo, é um dos berços da civilização, se não o grande berço da civilização. Está voltando, renascendo, finalmente. Ou seja, você vê isso na sua frente, é uma experiência muito, muito emocionante. E tudo que se liga à resistência em termos de suporte total à luta dos palestinos, é muito legal você ter um Estado inteiro que está apoiado institucionalmente, diretamente, no apoio da Palestina de todas as maneiras que eles puderem. Bom, muito obrigado a vocês todos, desculpe pelo meu estado de saúde um pouco complicado, e até a semana que vem, e a semana que vem nós vamos estar em Vladivostok, do outro lado, no extremo oeste da Rússia. tchau, tchau. Obrigado a vocês todos. De nada, Pepe. Bom relato, hein? Bom relato do Pepe. Legal, né, cara? Notícias do Iraque aí, cara, fazia tempo que eu não... Pois é, disse que está tudo muito bem lá, né? Está tudo muito tranquilo. Tudo muito bem, acho que praticamente impossível, né? Depois de tudo que... Ah, mas assim, aparentemente, né? Comparado a... Porque ele falou que estava tudo destruído, você não pegou isso... Quando eu... Tu não pegou a destruição de Bagdá, né? Passou pela TV, tu não chegou a pegar isso, ver isso, né? Peguei, claro, velho. Claro que eu... Tu não era muito criança? Não, não. Era criança, mas eu vi pela televisão, né? Os bombardeios, né? Os estadunidenses... incendiando a cidade toda, ataque contra civis, direto, né? Isso a Globo não mostra, diz a Letícia aqui, ó, é verdade. Isso a Globo mostrou, sim, mas o ataque a Bagdá, a Globo mostrou ao vivo, né, cara? É impressionante. Notícias sobre o Iraque. Aliás, assim, deixou fazer o jabá, né? Revista do Oriente Médio, toda terça-feira aqui no canal. Aliás, terça-feira, tu entra aqui no canal às nove da noite, vê o Revista do Oriente Médio, e depois já fica para o Vozes da América, né? Só aqui na Voz Trabalhadora, né, meu? Oriente Médio e Vozes da América, cara. Sabe assim que eu estava anotando isso aí, ô, Celso? Como desperta pouco interesse na audiência, todo e qualquer assunto sobre a América Latina, cara. Como me deixa triste isso? A audiência do Vozes da América, ela é metade do Revista do Oriente Médio. Tu vê que o Oriente Médio está bem mais atrativo. O Vozes da América está com metade da audiência do Revista do Oriente, e os recortes que eu fiz do Vozes da América, pouquíssima visualização, cara. Vou continuar fazendo, porque eu acho que, sabe, eu quero que a América Latina entre aí na... Acho que, pô, o pessoal tem que curtir a América Latina, tem que saber como é que está a América Latina, cara, notícias de todos os países, né? E, infelizmente, né, a gente não tem, a gente não está com os olhos e com a mente virada para os nossos parceiros latino-americanos, né? Infelizmente, a gente tem mais interesse em eleições estadunidenses do que... Mas é que passa na TV, né, Portinho? Quando fala alguma coisa da América Latina, é sempre alguma coisa ruim, nunca passa uma notícia boa. Olha, a Venezuela teve 5% de aumento no PIB. Isso aí não sai na TV. Fica falando das atas, fica falando do não sei o quê. Aí a gente se cansa, né, cara, de ver, a gente pensa que é só isso que existe. Assim como da África, a gente não sabe o que está acontecendo na África, porque não passa em lugar nenhum, sabe? Para ter notícia da África, tem que acessar canais africanos. Exato, exato. Por exemplo, em Burkina Faso, agora, essa semana, acho que foi essa semana, o Ibrahim Traoré lançou, o governo de Burkina Faso, ele é o presidente, no caso, lançaram um satélite. Um satélite deles, que eles vão poder, eles vão poder controlar para eles terem acesso à internet, porque, de outra forma, eles podem quebrar a internet de Burkina Faso facilmente, né? Então, tipo, essa história do Telegram, tu viu o que o Pepe falou? Porque eu pensei assim, ah, o Telegram é por causa da Rússia, né? Isso aí, depois, eu estava vendo aqui, até no chat GPT, né? Diz que o VK, que é o que ficou para a Rússia, era tipo um Facebook. E aí, quando ele teve problemas em 2014 com a Rússia, ele deixou, saiu da empresa e criou o Telegram, que seria outra coisa que é diferente, que não tem a ver com o negócio. Então, na verdade, o objetivo, eles não conseguiram pegar a Rússia. Mas daí o Pepe falou que o objetivo seria o Sahel. Onde é que fica a Burkina Faso? Sahel? Níger? O que mais tem ali? Mali? Senegal? Não. Senegal é por ali também. É naquela área ali também. No Shahad. Isso. Então, ali, Burkina Faso, botando o próprio satélite deles, eles podem, porque uma guerra sem satélite, sem informação nenhuma, cara, do inimigo, pá, é uma droga, né, cara? Nem para poder fazer uma... Acho que eles conseguem até bloquear o GPS de uma região, se eles quiserem. Daí, com o satélite, tu consegue. O Brasil lançou, o Brasil também tem um satélitezinho, acho que foi em 2019, que o Brasil lançou o satélite, por 2017 ou até antes. Eu acho que foi em 2019, foi no meio do governo do Bozo ainda. Eu acho, se não me engano, né? O Arthur Jorge Barbosa aqui, tá em notícias do Oriente Médio com mais frequência aí, ó. Tem uma revista do Oriente Médio aqui no canal, toda terça-feira, só notícias do Oriente Médio, ó, pessoal. Pinguim está indo dormir, ó. A Letícia Fontoura diz que, pá, Pinguim, tu não era assim, tá indo dormir cedinho, hein, Pinguim? O rei das... Pinguim vai pra geladeira. Pô, é, o Pinguim vai. Rei das Feias aqui, ó. Boa noite, a CIA já está preparando um novo fronte de guerra nos Balcãs. A exilguoslábia vai voltar com o terror. Pá, vai falar. Quando mandar as coisas mais deprimentes, aquelas guerras dos Balcãs, né? A Flávia Faria aqui, ó, diz que viu ao vivo também quando era criança o Iraque, né? A invasão do Iraque, os sádicos passavam... Bagul, né? É. O HD mental do Pepe é gigantesco, diz a Letícia Fontoura, ó. Léo Bourbon, do jeito que o Pepe fala, a Terceira Guerra Mundial está próxima. A gente, de uma certa forma, a gente está numa Terceira Guerra Mundial, porque olha quantos países estão envolvidos nessa... Apesar de ser uma guerra híbrida, né? Mas, tipo, a África está envolvida ali, onde a Rússia, até a China, economicamente, está envolvida, de uma certa forma, nessa luta anti-imperialista que está tendo ali na África, principalmente no Sahel, né? Expulsando os americanos, os franceses, os alemães, os ingleses. É isso aí. Então, a guerra está ali, está na África, está no Oriente Médio, na Ucrânia, que todo mundo sabe, né? E aí que é o problema, os Estados Unidos estão atacando em muitas frentes, né, cara? Quer dizer, está atacando, está com a guerra por procuração em tudo que é canto, eles não estão atacando em nenhum lugar, né? Sim. É. E até porque todas essas armas que eles, na verdade, estão dando, depois vão ser cobradas, né? Isso aí vai ficar com mais dívida. Eu acho que o único lugar que eles vão ter que atacar vai ser aqui, pela América Latina, quando resolverem fazer uma... Aqui não precisa, aqui não precisa atacar. Vai vir, vai estar todos caros de cuequinha e bandeirinha dos Estados Unidos, lá, né, esperando. Esperando. Ser um cafezinho. O... Olha aqui, ó, Letícia Fontoura diz que vai começar a assistir o Vozes da América e a Flávia também, ó. Não assistiram ainda? Achei que vocês já sabiam. Toda terça-feira, às 22h30. Depois termina a Revista do Oriente Médio e a gente entra com o Vozes da América. Cadastrem-se aí no grupo de WhatsApp, gurias. Cadastrem-se ali que a gente sempre manda o lembrete, o YouTube não deve estar notificando, né, pelo jeito que vocês nem sabiam que existia o programa, né? Cara, sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer, porque chamar um pessoal, assim, para falar, assim, sobre os heróis aqui da... da América Latina. Da América Latina, né? Tu sabe que... É, para a gente conhecer assim, para não ficar só... Não fica sempre aquela história que mataram o Zing, que a gente foi espancado, que não sei o quê, que a gente é uns coitados, sabe? Para a gente aprender um pouco da história... da história bonita da América Latina, de resistência, que é muito lindo isso, né, cara? Claro. Tu sabe onde é que tem isso? No Iela. Tem, né? No portal lá do Iela, tem os... as grandes personalidades da América Latina, né? E... E já que tu falou nisso, importante, até bom... foi bom tu falar disso aí, ô Celso. Esta semana... É, na realidade, já passou a semana, foi no dia 22. Eu até registrei lá no programa Vozes da América, o último. Dia 22 é a data da Revolução do Haiti, né? Da Revolução do Haiti. Agora, dia 22. Então, essa semana ainda, o nosso programa é 29, né? Agora já é 30, mas... Então, ainda estamos dentro da semana da Revolução do Haiti, né? A Revolução de Escravos, tu tá falando. É. Tu Salavertur e o Dessalines, né? Isso, sim. Que foram os caras que peitaram o Napoleão. Isso aí é muito... Pô, cara, e quem fez um programa legal seria o Ivan... Eu vi um videozinho do Ivan Neves, cara, bem legal sobre isso aí, cara. Tu tentou falar com ele, não deu, né? O Ian Neves... Eu nem vi o contato do Ian Neves, mas eu recomendo também esse programa dele aí sobre a Revolução do Haiti. Eu acho que... Não sei se o Pitilo já falou sobre isso também, mas a Revolução do Haiti, ela começa em 1791, né? E só vai se concretizar, efetivamente, com a vitória dos escravizados em 1804, né? É, só que é a história, né? O Ian fizeram eles ficar com a puta de uma dívida pra pagar, né? Que foi o contrato de negociação pra acabar com a guerra, pra Napoleão largar do pé do Haiti. E a Inglaterra fez um bloqueio naval, né? Então eles não podiam mais vender nada que eles vendiam, que eles produziam, eles não podiam mais vender o café, não podiam mais vender acho que tabaco, açúcar, não sei o que era exatamente que eles produziam. Exatamente. Não, eles... Eles condenaram o Haiti a viver eternamente na miséria, né? Aí até hoje, né? Até hoje o Haiti não tem sossego, né? A mesma coisa... Inglaterra fazia o que os Estados Unidos fazem hoje. É. Inglaterra e França, né? A mesma coisa os franceses fizeram com... Eu não sei se é Cádio ou Níger que resolveram peitar ali o sistema aquele da moeda francesa, né? Continuar sendo utilizado. Teve só um dos países ali que não concordou com essa história e foi severamente punido, né? Pela França por não... Por não concordar com o pacto ali que os outros países fizeram, né? Que os títeres dos outros países fizeram, né? Mas já que tu falou em África aqui, ó Celso o camarada aqui o Arthur Barbosa tá no chat aqui disse que a gente podia fazer uma parceria com o Xadrez Verbal que eles trazem notícias de países africanos Oriente Médio países do Leste e Oeste Europeu mas eu quero trazer aqui um livro do nosso canal ali o Isto é África, né? Eu ia trazer esse que tu compartilhou ali do Burkina Faso mas a gente até pode ver depois o do Burkina eu trouxe antes esse aqui que eu achei interessante que eu não assisti ainda um discurso histórico do Patrício Lumumba eu acho